Mas é legal a gente avaliar aí, aí eu já vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho do SolarEd, porque o SolarEd também é um produto, na verdade o SolarEd é o nome da empresa, os produtos fabricados por ela também estão nessa mesma categoria MLPE, que eu mencionei anteriormente, da qual fazem parte os microinversores. E eles também atendem e respeitam esses requisitos de segurança. Então, quando a gente fala nesse custo-benefício e na topologia do projeto, é interessante para quem está nesse mercado entender a necessidade por uma solução A ou B, como você bem mencionou, um posto de gasolina ou qualquer outro ambiente que seja considerado uma área classificada, que tenha uma atmosfera potencialmente explosiva. Cara, se você vai trabalhar com um sistema que não te provém algum tipo de segurança no seccionamento da corrente contínua, você corre um risco significativo de uma diversidade, sei lá, ter um problema mais grave, né? Iniciar um incêndio, causar uma explosão daquele ambiente. Então, pensar em microinversor ou pensar em SolarEd é respeitar uma premissa daquele ambiente, daquele tipo de ambiente. E o SolarEd vem como uma solução que é complementar a isso tudo. Ela traz esse custo-benefício significativo do ponto de vista de projetos maiores. E é bem legal a maneira como a SolarEd nasceu para o mercado de fotovoltaico, porque eles viram o que já existia. Bom, eu tenho aqui o inversor de string, eu tenho o microinversor. O que esses caras fazem de melhor? Basicamente... É, basicamente duas coisas, né? Ele tem que otimizar a potência e converter corrente contínua alternada. A SolarEd olhou e falou, vamos desmembrar isso daqui em dois produtos? Um produto que é o otimizador de potência, que não precisa nem falar o que ele faz, né? Ele otimiza a potência. E um inversor, assim como o inversor de string, só que nesse caso fazendo somente a conversão de corrente contínua para a alternada. Então, desmembrando essas duas funcionalidades, conseguiu trazer aqueles mesmos benefícios que eu já citei lá no microinversor. Flexibilidade para o sistema, produção individualizada, um ganho na produção de energia, todas essas questões de segurança que a gente acabou de citar aqui. E não à toa, a SolarEd hoje é líder mundial em soluções residenciais. É a empresa que mais entrega solução para residências. E o mercado norte-americano, que eu falei que a gente se espelhou muito nele lá no passado, hoje, no mínimo, 50% do mercado global é da SolarEd. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL